Olá, eu sou Natan Rafael Varotto, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos. Recentemente, em fevereiro de 2020, defendi um mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação sobre orientação do professor Dr. Luiz Gonçalves Júnior. O título do estudo ficou a prática social da mediação no futebol cadeirreiro, processos educativos decorrentes. E o objetivo foi identificar e compreender os processos educativos que decorrem da prática social da mediação no futebol cadeirreiro. Então, o futebol cadeirreiro é um jogo que é disputado em três tempos. No primeiro, as pessoas criam as regras. No segundo, as pessoas jogam a partir dessas regras. E no terceiro, há a mediação. Neste jogo, meninos e meninas jogam juntos, a partir dos pilares de respeito, cooperação e solidariedade. E não tem árbitro e árbitra, e sim um mediador ou uma mediadora, que foi o foco da pesquisa. A coleta de dados foi feita em São Paulo, a partir de entrevistas semestruturadas. O estudo foi feito a partir da pesquisa qualitativa. E a análise dos dados foi feita a partir da fenomenologia também na modalidade fenômeno situado. emergiram aí das transcrições, das entrevistas, depois da análise, duas categorias. Uma versa sobre a construção do conhecimento acerca do futebol cadeirreiro, visto que ainda é uma prática em um jogo novo no Brasil, no estado de São Paulo. Há poucos lugares que desenvolvem esse jogo. Então, nas entrevistas, deu pra captar muito sobre como as pessoas conheceram este jogo, que a maioria foi em 2014, no Mundial, que teve da prática em São Paulo. E depois, como, porque seguiu. Geralmente, deu continuidade nas comunidades de São Paulo. Então, eu fiz entrevista com pessoas que trabalham em projetos sociais em Sapopemba, no Grajaú, Capão Redondo. E a segunda categoria versa sobre esses processos educativos que decorreram dessas vivências que tiveram com o futebol cadeirreiro, esses mediadores e mediadoras. E muito versa sobre a liderança que essas pessoas têm exercido em suas comunidades. A liderança juvenil, que é uma também das premissas do futebol cadeirreiro. Então, essas pessoas, quando ocorrem em escolas, que tem um caso de um mediador, uma mediadora que fazia esses encontros em alguma escola, de resolver os conflitos que ali tinham, principalmente de transformação da visão de mundo. Por exemplo, tinha pessoas que eram homofóbicas e passaram a considerar e a respeitar as pessoas homossexuais, gays e lésbicas. E isso tudo parte de um processo educativo que foi construído a partir das vivências com o futebol cadeirreiro e, sobretudo, mediando as partidas. Porque dentro de uma partida em que meninos e meninas jogam juntos, acontecem diversas coisas. Principalmente no que tange à habilidade, ao contato com a bola nos pés. Geralmente os meninos possuem um pouco mais. Isso não é uma regra, mas geralmente isso acontece. Há meninas, sim, que têm intimidade, mas a gente sabe que a construção, especificamente do futebol, é muito machista e não possibilita que meninas joguem. Então, estar junto, meninos e meninas jogando, possibilita diversos olhares, diversas análises. Então, isso também é um processo de educação, de construção de uma outra visão de mundo a partir dos mediadores e mediadoras, que são jovens também, que têm idade entre 18 e 25 anos. Isso foi o que nos possibilitou ali nessa pesquisa. Foi uma pesquisa muito gratificante. A coleta foi feita em São Paulo, com duas organizações envolvidas, que é a Rede Paulista de Futebol de Rua e a Ação Educativa, que tomam conta dos projetos e dessas pessoas que seguem com os encontros de futebol que é de rede. Então, foi muito importante construir uma outra visão sobre o futebol, que outro futebol é possível, e até na pluralidade desse futebol. A gente pode falar em futebol, porque há diversas maneiras de se entender, incorporar e vivenciar esse futebol, e o futebol cadeiro é uma delas. Foi muito bom poder compartilhar com vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.